Na pessoa do Sr. Presidente da Câmara, Dr. Fernando Roas, cumprimento todos os presentes aqui na sala. É para nós, não posso dizer de outra maneira, logo de início, é para nós um imenso prazer estarmos em Viseu. Por diferentes razões, não só por se realizar aqui esta final do Campeonato Nacional de Clubes, que é uma prova cimeira do nosso calendário, aquela que mobiliza todo o nosso associativismo, que é posterior e é a fase final de todo o processo de qualificação dos clubes até chegarmos aqui. Aqui estarão os melhores clubes e os melhores atletas da nossa modalidade, mas dizia eu, não só por essa condição de ser um Campeonato Nacional, mas também por se tratar de Viseu. Viseu, eu costumo dizer, e é talvez dos distritos e das cidades que eu mais falo ou tenho falado ao longo da minha vida, desportiva, no atletismo, porque tem representado uma situação sui generis. É o maior distrito do país, isto ainda nesta divisão administrativa tradicional dos distritos, é o maior distrito em número de concelhos, com os seus 24 concelhos e apenas uma pista, e uma pista de grande qualidade, na cidade de Viseu. Portanto, tem sido um exemplo pela positiva para a cidade de Viseu e para o concelho de Viseu e pela negativa pelo desinvestimento que houve ao longo do tempo em todos os outros concelhos do distrito. Por isso mesmo também, e consideramos, as pessoas do atletismo consideram esta pista, do estádio municipal do Fonteu, uma das melhores, se não a melhor pista do país. E neste momento requalificada, o que eu também publicamente aproveito para agradecer naturalmente à Câmara Municipal de Viseu toda essa requalificação e reequipamento, naturalmente que esta pista requalificada ainda é mais uma pista de excelência, no panorama muito restrito das condições materiais da nossa modalidade. Também costumo dizer que a nossa é a modalidade olímpica número 1, não corresponde depois nos equipamentos, mas Viseu tem acompanhado essa tradição olímpica da nossa modalidade. Talvez também, é outro fator aqui a realçar sem qualquer dúvida, o facto de ter sido este concelho berço do nosso primeiro campeão olímpico, Carlos Lopes. E não só do Carlos Lopes como atleta de alto nível, mas de muitos outros talentos que surgiram desta região do nosso país. Por tudo isto, naturalmente, repito, é por isso que eu refiro ser um prazer estar aqui entre vós e termos a modalidade aqui instalada no próximo fim de semana ou mais alto nível. O que é que se espera daqui a menos já de um mês dos Jogos Olímpicos? Espera-se que os nossos melhores atletas estejam presentes, que os nossos melhores atletas usufruem destas condições e da competitividade deste torneio, que os nossos atletas também saiam daqui reforçados em termos de uma melhor condição, uma melhor forma para, em Paris, também estarem ao seu melhor nível. Há um aspecto que devemos realçar e que está expresso, claramente, nestas duas taças, que não são as taças que vão ser entregues, porque estas são taças que circularão, é uma taça que está na Federação e que circulará por todos os campeonatos e que tem o registro de todos os campeonatos realizados. Dos 85 realizados, este é o 86º realizado como campeonato nacional de clubes, e no feminino, as 81º, esta vai ser a 82ª edição, o que representa para nós também, e peço-lhes essa atenção também, senhores autarcas e senhor presidente, o que representa a história da nossa modalidade. É uma modalidade centenária. Não começámos logo com campeonatos nacionais de clubes. Percebeu-se, uns anos mais tarde, que a dinâmica da modalidade tinha que passar pelo associativismo, e hoje já temos um associativismo com alguma robustez, com quase 700 clubes filiados na Federação, e naturalmente que aqui vão estar os melhores, aqueles que mais investem, aqueles que mais dinâmica têm no desenvolvimento da modalidade. Por tudo isto, senhor presidente, mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigado por tudo aquilo que foi feito pela modalidade, aquilo que está a ser feito pela modalidade, e não tenho dúvidas que aquilo que a Câmara ainda irá também ajudar no futuro da modalidade, não só no Conselho, no Distrito, mas também no país. Não tenham dúvida, e não tenha dúvidas, senhor presidente, que este Conselho e esta pista, sobretudo este estádio, está na boa memória da modalidade e das gentes da nossa modalidade. E com certeza todos esperam de nós que esta prova se realize bem e com certeza vai ter sucesso, mas também que no futuro esta infraestrutura seja uma infraestrutura que nos irá engrandecer a todos, porque aquilo que o atletismo fizer, os resultados que obtivermos, mesmo nos Jogos Olímpicos ou em Campeonatos do Mundo ou Campeonatos da Europa, engrandecem-nos a todos, e a todos certamente nos orgulho. Muito obrigado, senhor presidente, e muito obrigado, senhor vereador. Obrigado. 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 Um deles, que eu segui sempre, muito perto, o Manoel da Oliveira, em facto um campeoníssimo também, que ainda correu com o Carlos Lopes, e o Anacleto Pinto, duas pessoas que tivemos a oportunidade de pôr na nossa propunidade. Portanto, diz eu, que tem levado a sério esta ligação com o desporto e nomeadamente com o atletas. E daí, sermos, como foi dito, a nível de cital seguramente, mas também no panorama nacional, não há muitas cidades que disponham de uma pista de atletismo que também tive a oportunidade de inaugurar na primeira encarnação, passeios para a Cama, e também tive a possibilidade de assistir à sua requalificação nesta segunda passagem. Portanto, eu diria que esta ligação de Viseu-Atletismo é perfeitamente umbilical, é tão natural, porque de facto tem nos trazido prestígio, tem nos trazido momentos de grande alegria, porque temos gerado aqui uma série de campeões, pronto, e que, além do mais, estamos à espera que sirvam de estímulo aos mais novos, de exemplo aos mais novos, agora com as condições melhoradas, para que possam voltar a surgir aí atletas de grande nível. Portanto, aproveitar as infraestruturas como construímos, para realizar eventos desta natureza, é uma satisfação, porque a pior coisa que nos pode acontecer é fazer as infraestruturas e depois elas estarem às moscas. Não é de facto isso que acontece por nós, e eu aproveito para dizer, também não conheço tantas terras assim, tantos conselhos, que tenham, ainda por cima um conselho do interior, que tenha 10 clubes a preocupar-se com o atletismo. É o que acontece por nós. Temos 10 clubes, possivelmente com maior, digamos, com maior atividade, outros com menor, mas são 10 clubes. Quero dizer que o tecido institucional, em relação ao atletismo, a cobertura não é de facto pequena. Eu não sei quantas cidades do interior terão no seu conselho 10 clubes a praticarem o atletismo. Portanto, esta vinda e esta possibilidade de fazermos este evento, no ano em que somos Cidade Europeia do Desporto. Já agora estou a dizer, deixe-me dizer que Cidade Europeia do Desporto é simultaneamente um quebra-cabeças e uma satisfação. E vale a pena também temperar algumas... As pessoas achavam que Cidade Europeia do Desporto era o rótulo que se tinha, carregava-se num botão e ficava tudo pronto para o desporto. Não, perfeito. É exatamente o desafio. Nós aceitámos, com essa consciência, aceitámos que vamos ter muitos problemas, vamos ter muitos desgostos durante o ano, mas a convicção e é motivo suficiente é que no final do ano nós fiquemos bem melhor do que estávamos no ano anterior. Esse é o que nós queremos tirar da Cidade Europeia do Desporto. É que façamos um esforço a nível das infraestruturas, dos desportistas envolvidos, porque há uma coisa que eu aprendi e não é só neste campo, mas nos outros também. O setor de atividades, seja em qual for, e se for no setor desportivo, vive de duas coisas, de um bocadinho, digamos, sistemado da instituição, que o suporta, neste caso, dez produtos, e depois também do elemento humano, dos esportistas. E, portanto, é isso que fará, digamos, também o êxito, ou não, desta Cidade Europeia, mas eu estou convencido que são iniciativas desta natureza, que serão úteis para este desiderato que temos como Cidade Europeia, mas que são, sobretudo, úteis, e é por isso que existem asciações e liberações para estimularem os atletas nesta prática tão saudável e tão centenária como aqui é dito. Os Jogos Olímpicos começaram por se realizar e iniciar-se por um projeto. E, portanto, nós temos a obrigação de preservar esta modalidade e fazer aquilo que é possível para que vão surgindo mais talentos e o Iseu tem sido pródigo nisso. O Carlos Lopes é, como disse, o instrumento máximo, mas foram surgindo, ao longo dos tempos, pessoas que se sacaram nesta modalidade. Sr. Presidente, eu, portanto, agradeço esta escolha, o Iseu, para fazer, inclusive, este sorteio dos campeonatos e já lhe põe a mais vezes, eventualmente, se engano nas rotundas, mas no problema para alguém ligado ao atletismo, facilmente sairá delas. São muito fáceis. Já agora deixo-me dizer, e é uma à parte, no outro dia, um atleta, que por acaso não era do atletismo, era do futebol, e um jovem, que nem era de cá, dizia com muita graça que nunca se perdia com as rotundas. Ele deu-me um exemplo, não foi para mim que ele disse que isto, digamos, declarado num órgão de comunicação social, disse uma coisa, nunca me tinha passado para, eventualmente, também para apresentar. É que se a gente se enganar numa rotunda, se quiser vir para o centro, a outra também nos manda para o centro. E se não for naquela, a outra também nos manda para o centro. Então é uma questão de sair numa. Alguém que venha para o centro, sai numa rotunda, na primeira que encontrar, vem para o centro. da maneira que eu continuo a achar que esta ria que perdemos, digamos, espero que não perdemos porque não ficamos a pedalada, mas já começamos a ser ultrapassados por algumas terras a fazer rotundas. Há uma coisa que acontece, não as fazem é como nós. As nossas são estudadas, são estudadas as entradas, o número de viaturas, a curvatura da rotunda, são feitas com rio. e de vez em quando nós vemos que nem sempre isso acontece. Às vezes até um anel forrar um poço com um candelheiro ao meio é uma rotunda, mas não é. A rotunda é mais que isso, é uma coisa bem planeada. Pronto, foi um aparte, só para dizer que agradeço muito a vinda e, portanto, espero que não desmereçamos quando começarem esta realização. Muito obrigado. Muito obrigado. Aplausos Obrigado.